Hoje, agora há pouquinho, teve um acidente na zona sul da cidade de Londrina. A colisão foi envolvendo uma viatura, uma escolta da polícia militar e um carro. Estava cheio de presos dentro dessa viatura de escolta da polícia, mas ninguém ficou ferido não. Ninguém ficou ferido, os detentos ali não tiveram um arranhão sequer, graças a Deus os policiais militares também. Agora a batida foi razoavelmente forte, hein? Uma viatura do Ciate esteve no local também, prestou apoio, mas como não houve vítima, não foi necessário encaminhamento de ninguém para o hospital. Agora a batida foi razoavelmente forte, foi, hein? O acidente aconteceu agora há pouco na avenida 10 de dezembro, na zona sul da cidade de Londrina, bem próxima ali à avenida Europa. Mais um acidente registrado na cidade de Londrina.